Pessoal, tudo bem? Hoje é dia 27 de fevereiro, dia do pizzaiolo, uma data muito importante para nós. Nós estipulamos essa data, ano passado, no Curitiba Pizza Show, junto com o evento do nosso amigo Isaia Soares. É uma data para referenciar a nossa categoria. Hoje, eu costumo falar que um dos principais ingredientes, um dos principais pré-requisitos para ser um bom pizzaiolo é o amor e a paixão pela pizza. Só quem já chegou nesse nível entende o que eu estou dizendo. Na Itália, eu costumo dizer que pizzaiolo se nasce. Então, é uma coisa que vem de dentro. A gente apenas descobre que nasceu para isso. Se não aconteceu com você ainda, ainda vai acontecer. Muitos não sabem, mas eu sou formado em engenharia mecânica, maquenzista, trabalhei na Volkswagen e outras grandes empresas. Tenho orgulho dessa minha formação. Só que hoje, eu sou pizzaiolo. Me orgulho muito disso. Quando eu vou preencher uma ficha cadastral, eu faço questão de pôr pizzaiolo. Poderia pôr engenheiro. Eu tenho orgulho disso. Se nós não valorizarmos a nossa profissão, ninguém vai valorizar. E hoje, graças a Deus, a pizza no Brasil, ela está passando por uma revolução fantástica. De novas cores, formas, sabores, muita criação, muita coisa diferente. Isso é bacana. Então, é importante que a gente valorize todo esse trabalho. Que seja reconhecido. O pizzaiolo de hoje, ele tem um poder que antigamente não tinha. Ele nunca teve reconhecimento. Então, está na hora disso mudar. Hoje, nós temos o poder de inovar, de criar, de apresentar novos sabores, novas formas, igual eu falei agora há pouco. Nós temos o poder da magia na nossa mão. É na ponta dos dedos que nós pegamos alguns ingredientes e transformamos em algo mágico. É onde nós surpreendemos o nosso cliente. É onde nós damos prazer para ele. Então, são coisas que não havia no passado. Você tem essa liberdade. Uma pessoa que trabalha, por exemplo, na fábrica de chocolate, pode ser uma delícia de chocolate. É sempre aquilo. É sempre igual. Nós damos a cada cliente, eu posso criar algo diferente. Eu posso fazer uma pizza diferente a cada minuto. Basta ter amor e criatividade. Então, valore a sua profissão. Estufe o peito e fale, eu sou pizzaiolo. E vamos lá, vamos valorizar a nossa categoria. Tá bom? Ela é única, ela é especial. Nós somos mágicos. Lembrem disso.